Nesse vídeo, eu vou ensinar você a manipular o algoritmo para que ele te envie, primeiro, as solicitações de corrida. Você já parou num lugar, ficou 40 minutos, uma hora esperando a corrida? Ou então você estava num lugar onde tem uma fila de carros, de aplicativo, e você viu esses carros saindo primeiro e você ficando para trás? Então, fica nesse vídeo aí que eu vou te ensinar como você ter prioridade nessas corridas. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Douglas, sou motorista de aplicativo em Belforrocho, na Baixada Fluminense, e nesse canal aqui eu estou sempre postando conteúdos relacionados aos aplicativos, com dicas para você usar no seu dia a dia e melhorar os seus ganhos. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo para não perder nada, já senta o like nesse vídeo aí que com certeza vai te ajudar. Pessoal, eu testei, tem umas duas semanas que eu estou utilizando isso, e me trago um ótimo resultado nessa baixa demanda, principalmente nessa baixa demanda que a gente está. Essa estratégia é uma forma de ensinar o algoritmo que é para você que ele tem que mandar as solicitações de corrida primeiro. E para quem não sabe o que é o algoritmo, o algoritmo é um conjunto de instruções e regras que um programa de computador utiliza para executar determinada função. A grosso modo, é como se fosse uma receita de bolo. Você pega os ingredientes ali, que é o leite, o ovo, a farinha de trigo, o açúcar, você mistura todo aquele ingrediente ali até formar uma mistura hemogênea, leva ao forno a 180 graus, 30 minutos, o bolo está pronto. É basicamente isso. O algoritmo junta todas essas informações para dizer para qual motorista ele manda primeiro essa solicitação. A gente sabe que o algoritmo manda a corrida primeiro para quem está mais próximo. Ela calcula primeiro o tempo e a distância até o embarque. Mas suponhamos que você e o motorista estejam parados no mesmo local e a distância e o tempo até o embarque é o mesmo de vocês dois. Então, como um critério de desempate, o algoritmo vai calcular e vai mandar a corrida para aquele que aceitou mais corridas naquele dia. Porque é mais fácil que esse cara que já tem aceitado mais corrida, que está trabalhando mais, aceite essa corrida e faça do que o outro que, de repente, recusou mais corrida naquele dia. É como se fosse realmente um critério de desempate. Então, você vai receber essa solicitação primeiro. Pessoal, agora que eu já expliquei para vocês como funciona, vamos para o passo a passo de como é que você vai fazer. Tem que ser na primeira corrida do dia. Então, se você já ligou o aplicativo, já recusou alguma corrida ou você já executou alguma corrida e recusou outras corridas, não adianta. E também não adianta virar a tela e ficar recusando a corrida com a tela na horizontal. Não adianta. Tem que ser na primeira corrida do dia. Não pode ter recusado nenhuma corrida, mesmo com a tela virada. Porque o algoritmo entende que houve uma recusa, mesmo com a tela virada. Só não conta ali na tua aceitação. Mas o algoritmo entende aquilo ali. Funciona tanto para a Uber quanto para a 99. Mas a Uber tem uma pequena diferença que eu vou explicar para vocês no final do vídeo. Vamos lá, pessoal. Vamos para o passo a passo agora. Agora, tocou a primeira corrida do dia. Você ligou o aplicativo e tocou a primeira corrida do dia. Sendo ruim ou boa, vai lá e faz. Você executa normalmente essa corrida, tá, gente? Pega no embarque, deixa no desembarque normalmente. Recebe seu dinheiro, se for em dinheiro, se for no aplicativo, já está pago no aplicativo. Sem desligar o aplicativo e sem colocar em modo pausa, aceita a segunda corrida assim que ela tocar. Tocou a segunda corrida, ruim ou boa, vai lá e faz. Fez a segunda corrida, tocou a terceira corrida. Ruim ou boa, vai lá e faz. A partir disso, a partir dessa terceira corrida, quando tocar a quarta corrida, aí você começa a escolher suas corridas. Com isso, você mostra para o algoritmo que nesse dia você saiu para trabalhar, que você está disposto a trabalhar. Então, ele entende que ele pode te enviar mais solicitações de corridas porque as chances dessas corridas serem rejeitadas são menores. Por isso que o algoritmo faz todo esse cálculo, todo esse trabalho, para que as corridas sejam aceitas no menor tempo possível. Então, a gente sabe que tempo e distância é o primeiro cálculo do algoritmo. Mas, com certeza, a aceitação do motorista no dia entra nesse cálculo. Por isso, ele vai te dar prioridade. Pessoal, basicamente é isso. Você vai fazer as três primeiras corridas do dia e, a partir da terceira corrida, que você finalizar a terceira corrida, você começa a escolher suas corridas. Normalmente, como a gente faz todos os dias, você vai perceber que o seu aplicativo vai tocar em todo lugar que você for. Você vai ter uma quantidade maior de chamados naquele dia. O aplicativo, o algoritmo, ele manda corrida para quem está aceitando corrida. A recusa de corrida gera aquele famoso bloqueio branco. Você já percebeu quando você está dentro do dinâmico e você recusa uma, duas, três corridas, demora um tempinho para ele tocar a quarta corrida. Você já percebeu quando você recusa direto? Ele leva um tempo, mesmo você tendo dentro de um dinâmico, às vezes, alto, de R$25, de R$20, ele leva um certo tempo até tocar a quarta corrida. Então, esse é o famoso bloqueio branco. E ele prefere mandar para quem está aceitando corrida do que para quem está recusando corrida. Eu sei bem que tem corrida que não dá para fazer por uma questão de segurança. Eu moro em meu forrocho, eu sei muito bem o que é isso. Tem dia que eu não consigo pegar as três corridas direto por uma questão de segurança, entendeu? Mas esses dados são atualizados diariamente. Então, se você não conseguiu hoje, amanhã você tenta novamente e um dia na semana ou outro você vai conseguir para você poder fazer os seus testes. Então, fica tranquilo. Diariamente, esses dados são atualizados. Então, você pode começar... Se você não conseguiu hoje, você pode começar no outro dia. A diferença que eu falei no começo do vídeo da Uber para 99 é que na 99 você faz as três corridas direto e depois você pode recusar as corridas normalmente durante todo o dia. Na Uber, a pequena diferença é que você vai fazer as três corridas direto também, mas você vai evitar de recusar mais de três corridas. Por exemplo, você tocou a primeira corrida, você recusou. Tocou a segunda corrida, você recusou. Tocou a terceira corrida, você recusou. Na quarta corrida, procura fazer essa corrida, entendeu? Então, você tem uma janela um pouco menor na Uber do que na 99, mas funcionam igualmente os dois. Pessoal, eu testei, entendeu? Nada que eu trago aqui para vocês, eu simplesmente venho, jogo aqui, eu pego essa informação de outro lugar e coloco aqui, eu testo, eu verifico primeiro, vejo se funciona ou não, para trazer algo para vocês que realmente vai somar na vida de vocês. Esses dias eu estava no hospital Moacir do Carmo e tinha uma fila de carro lá parada, eu deixei um passageiro lá e fiquei aguardando lá para tocar uma outra corrida. E eu fui numa banquinha que tinha lá para tomar um café. E ali estavam os outros motoristas de aplicativo que estavam aguardando também corrida e tomando café ali, todos com o aplicativo ligado. e o meu aplicativo tocou. Todos eles até me olharam assim, o meu aplicativo tocou, era uma corrida boa, peguei e fui. Mas o aplicativo me deu prioridade na frente daqueles motoristas. Não é que tocou para eles e eles recusaram, tocou primeiro para mim, entendeu? Então, eu senti diferença, realmente funcionou. Façam os testes de vocês, utilizem no dia que vocês conseguirem, porque eu sei que é difícil você pegar três corridas uma atrás da outra, até por uma questão de segurança. Mas façam os testes de vocês, vejam se realmente vai funcionar para vocês. e aproveita e me diz aqui nos comentários se você já conhecia ou não, se já ouviu falar dessa forma de trabalhar, dessa estratégia, ou se você já fazia assim, mesmo sem saber o nome, sem saber que era assim que funcionava, você já saía pegando as corridas ali no começo do dia para ter uma prioridade no final. Me diz aí nos comentários se você já conhecia essa estratégia. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Eu espero de coração poder ter te ajudado. Enquanto eu gravava esse vídeo, a gente acabou de bater a marca dos mil inscritos. Eu queria agradecer a todos vocês aí que gostam do meu conteúdo, que acreditam em mim. Muito obrigado aí, tá? Esses mil inscritos aí é só o começo, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí. Até a próxima, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho